Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar outro vlog de produção, tá? E esse vlog de produção, vim compartilhar com vocês uma passadeira que eu estarei fazendo com algumas medidas diferentes que eu faço, né? Então a minha cliente pediu de 2 metros por 60 de largura, 66 mais ou menos de largura, então vou estar fazendo. Sei que com 1kg não vai dar o suficiente, tá? Lembrando que esse modelo é um modelo prático, eu vou deixar a videoaula aqui embaixo na descrição do vídeo do modelo normal. Aí depois eu falo a quantidade de carreiras que eu fiz tudo certinho, tá? Então esse aqui é de 1kg, mas eu tenho outro cone de 1kg ali também, que eu sei que vai precisar, né? Então esse aqui é a ordem 6 de 1kg vermelho, tá? Então ele é da fábrica crochética, você que também gostaria de estar adquirindo seu material direto de fábrica, Entre em contato com eles aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês conseguem estar adquirindo seu material aí direto de fábrica, tá bom? Então, é esse vermelho aqui, eu vou estarei utilizando ele, e eu tenho mais um cone, então acredito que faz os 2 cones. Esse vai finalizar e o outro vai sobrar um pouquinho. Vou estar utilizando essa agulha 3,5, tá? Que é a agulha Clover, super recomendo, eu adoro ela, eu comprei da Shopee, eu acho que eu paguei quase 70 reais. Mas gente, é maravilhosa, chega a estar gasta, né? Então não chega a estar bem gasta mesmo, porque eu utilizo bastante ela. Então vamos ver quanto de material que eu vou estar utilizando nessa produção. Vou passando mais informações para vocês aí durante o vídeo. Então, vamos lá, dar continuidade nessa produção e ver o resultado dela. Mas então eu vou mostrar pra vocês o resultado que ficou aí, a quantidade de material que eu utilizei para estar fazendo essa passadeira, tá? Então, 1 kg foi tudo, né? Aquele que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, foi tudo ele. E essa quantidade aqui, ó, que me sobrou do segundo quilo, tá? Aqui, em média, fora o cone, meninas, tem 680 gramas, tá? Então, a passadeira, ela ficou pesando o total aí de 1,320 kg, mais ou menos, tá bom? Então, é só uma média para vocês estarem aí sabendo, tá? Ignorem a minha voz, porque eu tô com um pouco de gripe, tá bom? Então, esse daqui material, ó, eu já comecei aqui a fazer porta-prato. Então, eu tenho um porta-prato em comendo, então eu vou estar fazendo vlog de produção para vocês estarem vendo. Porque eu vou fazer dois porta-prato com essa quantidade, vai sobrar ainda o material com certeza. Mas aí, as florzinhas com duas combinações aí de cor para vocês estarem vendo, tá? Então, já se inscreve aqui no canal, aperta o sininho em todas, para não perder nenhuma novidade que eu trago aí tudo relacionado ao crochê. Deu certo pra mim, eu compartilho com vocês, tá bom? E meu outro canal, os bastidores aí, né, nos Gizze Vlogs, tá? Então, o link tá aqui embaixo para vocês me acompanhar por lá. Ou só coloquem aí, como Gizze Vlogs, que estarão me achando, tá bom? Então, bora lá para mais essa... ao resultado dessa pele. Minhas, olhem só, isso daqui é a etiqueta, tá? Então, olhem só que linda. Coloquei nesse modelinho aqui, tá? Então, é a cor sintético. Então, você que tem interesse em estar adquirindo, né, a sua etiqueta personalizada, entre em contato com eles, lembrando, tem variedades de produtos. Tem etiqueta, cartãozinho de agradecimento, fita personalizada. Tudo aí para estar personalizando o seu trabalho. Então, ó, ficou dessa forma. Eu vou mostrar para vocês a peça ficou bem grande, tá? Aqui de base, meninas, eu fiz o total de 16 careiras. Aí, vim com a fechada e depois vim aqui com o bico, tá? Aqui, eu sempre fazia duas corentinhas, aqui no desenho. E aqui, sempre também duas corentinhas, né, por conta que é quatro pontos altos, né? E aqui nos pontos altos que ficou a cadeira toda fechada, aqui onde tinha duas corentinhas, eu só fazia uma, senão ia ficar embabadado, tá? No meu ponto não dá certo. E aqui onde é aumento, continua aumento. E duas corentinhas, dois pontos altos. Mas, gente, olha a perfeição. Ficou muito linda. Eu achei meus pontos tão bonitos. Sério, eu achei tão bonito aqui, ó, essa parte aqui, que é tudo ponto alto. Perfeito o resultado. Depois, ele ficou com o resultado bem lindo, ó. Então, aqui, né, o total de seis. Aqui, pedaço de melancia, né? Total de seis. E ele ficou lindo, lindo e grande, tá? Então, ele lacrou no chão, a cliente quer mesmo para pôr em cima, em cima não, né? De frente aí para a pia dela, né? Ela queria uma medida maior. Então, ela pediu, né, essa largura. Acho que eu nunca fiz um tapete oval nessa largura, tá? Mas eu acho que vai ficar muito bom aí para frente da pia que nem ela quer, né? Porque eu acho que a impressão que ela tem, não sei se ela tem de outros aí clientes, né? Porque, de outra artesã, lá na casa dela, porque essa daqui é a primeira passadeira que ela encomenda comigo, né? Então, ela pediu maior, porque ela falou, ai, gente, para frente da pia daí não fica muito ada, né? Então, eu fiz a medida que ela queria. Ficou dois metros por sessenta e dois, tá? Então, ela queria maior a largura aí e foi como ficou, né? Perfeito o resultado. Super lacrou no chão. Gostei muito de como ficou, tá? E eu quero saber de vocês, sobre os comentários para mim, se vocês já fizeram algum trabalho igual a esse, nessas medidas, né? Então, e o oval também. E foi a primeira vez que eu fiz. Achei muito bonito o resultado. Estou aqui na área, tá? Por isso a claridade está assim. Mas olha que perfeito que está. Então, deixe aquele comentário para mim. Vou passar para vocês o valor de venda, tá? Que eu pedi por essa peça, tá bom? Então, eu pedi um valor de cento e cinquenta reais nessa passadeira aqui. Cento e cinquenta reais e para mim está um ótimo valor, tá? Lembrando que o valor que cada artesã cobra é de cada artesã. Então, assim como eu respeito o valor de vocês, eu espero que vocês também respeitem o meu valor, o meu trabalho, tá? O valor que eu passo aqui para as minhas clientes. Então, ela já pagou cinquenta por cento. Agora, falta só o restante. E eu vou estar fazendo a entrega. No caso, quando eu fazer a entrega, ela vai me pagar o restante, tá? Então, eu levei em média dois dias para fazer essa passadeira aqui, tá bom? Eu acredito que se eu só ficasse no crochê, eu levaria menos tempo, né? Mas como eu fiz outras coisas, né? Nesse período, então, eu levei em média dois dias para fazer essa passadeira. Mas bem feliz mesmo com o resultado. E o valor também, eu acho que esse valor está justo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa minha produção aqui. E que você tenha deixado aquele comentário falando para mim como, né? O que vocês acharam. E também, se vocês já fizeram uma peça igual a essa, tá bom? Então, também eu vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist só de jogos de cozinha para vocês estarem se inspirando em comendações de cores e modelos diferentes. É bem difícil eu fazer aí, eu andei em cor única, né? Então, esse aqui foi pedido à cliente e ela quis mais largo, né? E bem comprido também, né? Normalmente, faz dois metros, mas bem mais estreito, né? Tipo, 15 centímetros a menos. Então, esse daqui é bem maior aí do que a cliente pediu. Mas gostei bastante do resultado. Achei que ficou perfeito, né? Então, eu espero também que vocês tenham gostado. E deixe aquele comentário. Espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! E aí E aí E aí